E aí galera, primeira vez que eu faço um vlog assim aqui no apartamento Mostrando alguma coisa do que tá acontecendo Eu nem vou mostrar muito pra vocês pra vocês não pegaram muito spoiler Vou falar de uma coisa pra vocês que eu sempre sonhei ter cimento queimado na parede Eu sempre achei lindo em apartamentos Eu sempre olhei e falei, cara, isso daí é bonito, eu quero ir no meu apartamento Deixa eu começar o vídeo pra você entender mais de como que vai ser esse vídeo e do que que vai ser Já deixa o seu like, se você não é do canal, se inscreve, se inscreve, compartilha com meus amigos E vamos lá Então hoje eu junto com a cimento queimado na parede Todas as informações deles, então tá aqui na descrição do vídeo Entre em contato com eles que linde muito rápido, faz o serviço impecável e muito rápido também Eu achei bem rápido Mas chegaram aqui hoje e a gente se parou para fazer a parede da minha sala Como eu falei, eu sempre sonhei em ter um cimento queimado, eu sempre achei lindo Eu falei, onde que eu vou colocar? Porque assim, vai ter que ter, só não sei onde Então eu falei, meu, duas paredes da sala vai ser lindo Então é onde eu decidi Foram duas paredes da sala que eu decidi pra gente fazer o cimento queimado Eles vieram hoje aqui, eles chegaram, se eu não me engano, umas 10 horas E acabou de sair, eles saíram, acho que era duas da tarde Três horas e meia, foi muito rápido o serviço deles Enquanto eu vou falando um pouco aqui, vocês vão acompanhando como que foi o serviço deles Pra mais informações, também me sigam lá no Instagram Porque eu postei no Reels todos os detalhes de tudo que aconteceu passo a passo Também tem o TikTok lá, que é o mesmo nome Zé Vieta Macarini, me segue lá no TikTok, também no Instagram E também nas redes sociais deles, que é impecável, vocês precisam conhecer Inclusive, temos cupom de desconto de 10% Então usam o meu cupom USA10 Pra vocês terem cupom de desconto E adquirir uma parede de cimento queimado na casa de vocês Porque juro, é lindo, é perfeito Eu tô olhando pra ele porque tá lindo e já tá pronto Mas vocês vão ver mais de pertinho Chegou e falou, olha, qual a parede vai ser Falei, ó, vai ser essas duas aqui O primeiro passo que eles fizeram é meio que envelopar a parede Vamos explicar assim Uma fita na parede lateral Pra que não sujasse a pintura da parede lateral Uma loninha, assim, no chão pra não sujar o piso Então assim, é tudo impecável pra, né, não sujar nada Que não seja pra sujar O cimento queimado, eu não sei se ele é uma tinta pronta Pra ficar o cimento queimado, é um manuseio Se você tiver um manuseio, o negócio fica lindo Juro, eu tava sentada ali olhando ele fazendo E tava lindo, só eu olhando lá de fundo, assim, sabe E quando ele terminou, eu cheguei perto Eu falei, gente, esse detalhe é muito lindo Uma parede tem um metro, se eu não me engano E a outra tem dois e cinquenta Algo do Tico Foi bastante coisa Por ser uma parede bem grande, eu falei, nossa, vai demorar Gente, juro, foi três horas E passou voando, porque eu fiquei mexendo no celular Fiquei gravando Passou rapidinho Também lá no cimento queimado, eles tem três cores Uma bem clarinha, uma mais ou menos, né, um tom médio E uma bem escura Quando colocou no meu projeto da arquiteta, minha arquiteta Ela falou, olha, o cinzinho é que eles tiverem mais claro De ter feito por foto, eu achei que ia ser muito claro Mas é um claro, ideal Escurso não é um tom tão claro, mas também não é um tom escuro Não é médio Combinou super com a casa A casa em si combinou super Acabei de me informar via as cores, os tons, na verdade E eu me danei, gente O meu é a cor Ju Então, essa cor que vocês vão ver Quando eu for mostrar pra vocês Não sei se vocês são ansiosos, eu já vou mostrar Mas a cor que eu escolhi é a cor Ju Cinza Ju, né, na verdade E também o cinza Pietro E Noir Independente da cor que você escolher, vai ficar lindo Mas o manuseio, o jeito que eles fazem É o que vai ficar afinal o detalhe Então, assim, ficou impecável Pegou uma espátula grande Começou a passar na parede inteira Então, pelo que eu entendi Eles pegam essa espátula maior Passa na parede inteira pra dar, tipo, um fundo Eu acredito que seja isso Que foi o que eu me toquei, assim, percebendo Porque o cimento remado, pelo que eu percebi, ele seca bem rápido Foram, se eu não me engano, duas camadas Dessa passada bastante com a espátula maior Nem sei se falou espátula, mas foi o que eu vi Terceira mão, supostamente Eles pegam uma espátula menor E é aí que o detalhe É compartilhado com todo mundo Que aí, nessa terceira camada Com uma espátula menor E fica bem mais marcadinho Menorzinho É aí que dá o efeito do cimento queimado Marcadinho, sabe? Porque é isso que eu acho lindo Do cimento queimado Como você coloca um pouco em cima do outro A cama marcando E aí fica um pouco mais curva Mais claro E esse degradê que eu acho lindo Pelo que eu percebi Fontes da cabeça da Zaza É isso, gente Eles passam duas camadas Aí quando faz o fundo É aí que eles entram com detalhe Com a espátula menorzinha Aqui pra vocês verem É o tom da minha casa em geral Que é um branco gelo Falei, pô Aqui vai ficar minha TV O que chamar a atenção Pra TV? O cimento queimado Eu tinha que ter cimento queimado No meu apartamento Então vamos lá Eu sei que vocês querem Eu sei que vocês querem Estamos chiosos pra ver Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tô apaixonada Essa diferença Como eu falei Aqui é branco gelo E aqui é o cimento queimado Vou virar a câmera Eu sei que vocês estão cansados De ver minha cara falando aqui já Vou virar a câmera Que agora vocês vão ver Só a parede Então vamos lá Olha que lindo A gente vai mostrar com a câmera Em 0.5 Bem espalhado Pra vocês verem E depois eu mostro Mais de perto os detalhes Então foram essas paredes Que eu escolhi Até liguei as luzes aqui Pra dar mais destaque A diferença da parede De branco gelo Pra do cimento queimado Ficou muito lindo, gente Essa aqui é a parede de um metro Que eu falei pra vocês E essa aqui é de 2,50 Que eu mencionei também E agora vamos pros detalhes Que eu vou deixar a câmera mais perto Eu acho que vocês já estão vendo Todos os detalhes Que eu quero mencionar Que tá vendo São vários cisquinhos Mais escurinho Mais clarinho É esses cisquinhos Esse degradê Que eu acho lindo No cimento queimado E é isso, né Que forma o cimento queimado em si Eu achei que ficou perfeito Deixa nos comentários O que vocês acharam Júlio, eu tô apaixonada E tipo, cada detalhe Ele ia retocando Então coisas mínimas Que nem eu percebia Ele também ia arrumando Então, olha Ficou perfeito Essa parede é imensa E ele fez super rápido E agora vamos pra essa daqui Que é a menor Que foi a mesma coisa, né Mesmo tom Mas pra vocês verem Como que ficou Juro, gente Até o rodapé aqui, ó Aqui em cima do rodapé Ele até passou Até pra fazer mais sentido, né Mais de longe pra vocês verem Olha isso aqui E daqui é elite Elite, tá Eu tô completamente apaixonada Agora eu tenho um cenário novo Olha isso aqui Não, não tem o que falar Elite Completamente Gente, você sabe A reação espontânea mesmo Eu realmente tô apaixonada Ficou impecável, gente Olha isso aqui Não Ai, ai Que coisa linda Agora eu tenho essas duas paredes Na minha sala E eu estou Não perdi nada Ficou muito nem Foi tudo super preocupado Em questão de não sujar A lateral da parede Em questão de não sujar nada Eles foram impecáveis Com tudo, tudo, tudo O trabalho é impecável Então assim, aproveita Pra usar meu cupom de 10% Conheça a cimento queimado na parede Todas as informações deles Tá aqui na descrição E também sigam eles lá no Instagram Pra vocês verem mais trabalho deles Em outras casas Porque eles fazem trabalho Toda semana Eu quero mostrar mais detalhes Eu não sei nem mais o que mostrar Mas eu quero mostrar 100% pra vocês Mas acho que dá pra ver todos os detalhes Estou completamente apaixonada E tipo, ficou muito legal o tom Porque o tom na minha casa Na verdade Ele é meio que mais puxado pro cinza Então assim Ficou perfeito a combinação Eu estou completamente apaixonada E essas duas paredes Foram aqui assim Destacaram Na minha casa inteira E tem que ter uma parede mais destacante, né E é o meu sonho De cimento queimado E tá aqui realizado Como eu falei Os detalhes do cimento queimado É só pessoalmente que você vê Não tem como você ver 100% por vídeo Eu não sei, gente Assim, você passa a mão Ele é liso Vou convidar vocês pra vir aqui em casa Pra vocês conhecerem Pra ver como que tá a parede Porque assim Só pessoalmente você vê A perfeição que tá E os detalhes e tudo Aí arrasaram demais Então esse foi o vídeo Mostrando pra vocês Foram 3 horas daqui de Tudo, né Mas foi muito rápido Mas aqui eu mostrei pra vocês Um pouquinho de como tava Vou deixar inclusive Uma foto de como que tava Pra vocês verem Porque assim Meu apartamento veio tudo Em tom branco, né Depois a gente pintou em branco gelo E agora cimento queimado Então vocês estão vendo A foto de tudo aí De como era Como que tava E como que ficou Então assim Ficou lindo Tô apaixonada Aproveita pra usar meu cupom USA10 Conheça um pouco também De cimento queimado E também escolham as cores Quando vocês forem pintar Como eu falei Tem a Black Noir Tem o Cinza Ju E tem o Cinza Pietro Que o Cinza Ju Foi o que eu escolhi aqui E eu tô apaixonada Foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se você não é o canal Se inscreve 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 E é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau